Gente, Ucrânia Eu tenho falado para vocês Sobre a turma do Gross Do Rafael Gross Da Agência Internacional de Energia Atômica Eles chegaram a Kiev Estiveram com os elenios Compartilharam foto em tempo real Sorridente, etc, tudo bem E agora eles foram para Zaporizhia Na parte controlada pelos ucranianos Eu estou achando Eu estava lendo agora há pouco Uma nota da agência Reuters Que saiu há pouco mais de duas horas Falando sobre a presença Dos inspetores Cogitando agora que eles chegariam Hoje à usina, agora não Que eles chegarão amanhã Mas falando sobre preocupações de segurança Eles estão em um ponto de Zaporizhia Controlado pelos ucranianos Fica a 55 km da usina Então eles provavelmente Passam a noite nesse ponto E os russos Sugeriram uma visita de um dia O Gross está dizendo Que eles precisam de muito tempo Talvez de uma presença permanente Eu temo que essa visita não aconteça Então anotem Eu temo que ela não aconteça Ou se acontecer Que seja improdutiva Sob o ponto de vista da quiescência Da concordância Das partes em relação ao relatório produzido Então vejam só Nós já estamos falando De certa forma Do sul da Ucrânia Quando nós falamos Do Oblast de Zaporizhia Esse pessoal Da Agência Internacional De Energia Atômica Está pertinho da usina Mas ainda não teve acesso A usina E nesses dias Que antecederam Esta viagem Começou A ser cogitada A possibilidade Da presença De um contingente De pais Que pudesse Estar Nesse território da usina Para que os russos Delas saíssem Eu acho que isso Não vai dar jogo Essa é a minha opinião E eu acho que não vai dar jogo Eles podem até alcançar a usina O que eu acho A planta nuclear O que eu já acho Que vai haver alguma dificuldade Tá Vai haver alguma dificuldade Então acho que essa hora Esse momento é delicado Porque Inclusive no dia de hoje Os russos reportaram Que existem ataques Contra a estrutura da usina Ainda que nenhum deles Possa ter causado dano Mais cedo A gente teve aquele susto Que foram anunciados Alguns pontos Com níveis de radiação Altos Na região sul Da Finlândia Até aqui Não tenho maiores detalhes Mas sugere Sugere A informação Que não seja Nada de maior relevo Mas nós vamos aguardar Nós vamos aguardar Agora Abílio Boa noite Olha Abílio está dizendo Os americanos Já aceitaram Que existiram ataques A usina pelos ucranianos Só que eles alegam Abílio Que esses ataques Teriam sido Contra a infraestrutura Militar russa Que estaria dentro Da usina Nos seus arredores E Na realidade Os russos Dizem E colocam mídias Para corroborar Mas mídias deles É bom que se frise Para dizer que eles Não têm tropas Dentro da usina Tá